Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo do tempo comum do ano A. Neste domingo, a primeira leitura é encontrada lá dentro do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 3 e versículos 5 e 6. De antemão, te faço um grande convite, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assim, você acaba me ajudando nesse trabalho de evangelização. O texto diz o seguinte. O Senhor me disse, Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado? E agora, diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos aprofundar esse texto. Já falei aqui algumas vezes, no ramo da teologia bíblica, nós costumamos dividir o texto de Isaías em três partes. Existe o primeiro Isaías. Existe o segundo Isaías, que é chamado geralmente de Deutero Isaías. E existe o trito Isaías, que é a parte final do livro. Isso porque nós percebemos grandes diferenças de um para o outro. Essa primeira leitura se encontra no segundo Isaías. E esse texto, ele, na verdade, está aqui dentro do chamado segundo cântico do servo sofredor. Que, na verdade, vem desde o versículo número um e vai até o versículo número seis. A grande pergunta que não quer calar é que servo sofredor é isso. Aqui no texto, vai dizer, tu és meu servo Israel, como se o servo sofredor fosse Israel. Mas a gente vai perceber que talvez não seja tanto isso. Vamos entender melhor. Diz assim no versículo três. O Senhor me disse, tu és o meu servo Israel, em quem seri glorificado. Em todo o Antigo Testamento, jamais, jamais, um profeta recebe essa incumbência de, nele, naquele profeta, na sua atividade profética, Deus ser glorificado nele. Está vendo o grande problema? Então, na verdade, nós estamos percebendo que esse servo aqui, ele acaba recebendo características que são divinas. A gente percebe a mesma coisa no primeiro cântico do servo sofredor e no terceiro e no quarto. Já até adianto para você que quando chega ali, às vésperas do Trídeo Pascal, a gente reflete sobre esses cânticos do servo sofredor dentro desse contexto da Semana Santa. E aí o que acontece? A gente percebe, na verdade, que esse servo sofredor, então, mesmo que a gente não consiga deduzir quem é, ele recebe características divinas e também dá para se entender que ele é alguém que ainda virá. Não é alguém que já está vivo, mas é alguém que um dia virá para poder cumprir tudo aquilo que é falado aqui dentro. Só que é interessante que os evangelistas acabam enxergando esse servo sofredor na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós podemos, sem sombra de dúvidas, fazer uma leitura cristológica, colocando em Cristo as atribuições desse servo sofredor. É isso que lá no Novo Testamento é feito também. Ok? E ele vai dizer o seguinte, né? Versículo 5. Amados irmãos e irmãs, duas coisas importantes. Primeiro, esse servo que é preparado desde sempre. Segundo, ele é servo, né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Sempre que a gente olha a palavra servo, a gente associa a palavra escravidão. Mas existe um outro tipo de servidão, que é usado pela palavra grega diakonia, que é um serviço feito por livre e espontânea vontade. É um serviço feito de modo voluntário, feito por amor. Por isso que Jesus, na verdade, ele não assume a condição de escravo do Pai, mas ele é mais um diácono do Pai. É alguém que no âmbito da dinâmica da Santíssima Trindade, Jesus Cristo não faz algo contra a sua própria vontade. Mas a sua vontade acaba sendo a mesma do Pai, acaba estando em conformidade com a vontade do Pai. E aí por isso Jesus se oferece, Jesus se entrega, Jesus se doa por amor. Coisa bonita isso, né? Porque senão Jesus poderia ser alguém que estava ali obrigado. Igual um filho que o Pai manda, ele tem que fazer. Mas vamos continuar. Aqui vai dizer ainda, né? Que o Senhor fez o que para ele? Que ele recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Gente, eu acho isso tão bonito. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Esse segundo Isaías, o Deutero Isaías, ele é escrito nesse contexto do final do exílio babilônico que o povo estava vivenciando. E aí o povo estava exilado em uma terra, porque o império babilônico havia os vencido. E aí o povo estava muito disperso. Jacó e Israel, aqui são as tribos, né? Então, as tribos estavam dispersas, desanimadas, sem esperança, sem tanta fé. E aí Deus disse que a grande missão é recuperar Jacó, fazer Israel unir-se a ele, porque essa é a glória de Deus. A glória de Deus está nos seus filhos voltarem para a sua casa, nos seus filhos voltarem ao lugar que nunca deveriam ter saído. Olha que coisa bonita. O coração de Deus se sente feliz, a sua glória manifesta, o seu poder fica mais claro, fica evidente e é manifestado quando, na verdade, os seus filhos retornam a ele. Podemos trazer isso para o dia de hoje, não é? O Papa Francisco, que tanto tem nos feito um grande apelo, da igreja em saída, dos pastores com cheiros de ovelha, porque a glória de Deus é manifestada quando o povo volta, volta para o redio. E aí, por fim, no versículo 6, diz assim, Não basta seres meu servo para restaurar e reconduzir o povo. Eu te farei luz para que a minha salvação chegue a todos. Então, aqui, Deus agora faz com que esse servo, ele, na verdade, agora seja luz, porque sendo luz, todos virão até o Senhor. E aí, a grande pergunta fica como aplicar esse texto, como fazermos, então, a hermenêutica, trazendo ele para o dia de hoje. Eu trouxe três coisas aqui. Primeiro, vamos voltar no tempo. Imagina quando o profeta Isaías falou sobre isso, de que viria um servo, um servo ao qual seria luz. Imagina o povo sem querer ouvi-lo. Quase ninguém escutou aquela pessoa. Mas ele não se calou. Podemos fazer uma referência a nós, muitas e muitas vezes, que temos uma assembleia apática, que temos pessoas que não nos escutam. Você que é mãe, que é pai, que tem filho que não te escuta, você que é padre e as suas ovelhas na paróquia não querem que ouvir, a gente precisa pronunciar aquilo que Deus quer. Em meio ao mundo de trevas, é preciso anunciar aquele que um dia virá a ser luz, mesmo que ninguém queira assumir e confiar na nossa mensagem. Segunda coisa interessante é que esse servo, ele tem clareza da sua missão. Olha que interessante, a sua missão é muito clara. Deus quer ser glorificado através dele, para isso ele precisa trazer Jacó, trazer Israel, e para isso Deus concede a ele ser luz. É a mesma coisa que acontece conosco no batismo, a gente é sal e luz, para fazer a vontade de Deus acontecer. Nós também temos clareza da nossa missão? Nós sempre recordamos que a nossa tarefa é ser sal e luz? Nós recordamos que a nossa missão é ser pai, ser mãe, ser padre, ser catequista, enfim, e por aí vai? Ou a gente esquece da nossa missão e faz de conta que ela não existe? Uma última coisa. Quero contar uma historinha para vocês. Conta-se certa vez que uma pessoa estava cultivando morangos e age a cultivar, 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 cultivar. E a pessoa perguntou, falando, por que você só cultiva morango? Por que não cultiva outra coisa? E ele disse, não, é porque morango geralmente está em torno de dois meses a três meses para você poder começar a colher os frutos. Eu quero ver os frutos daquilo que eu plantei. Todos nós também queremos a mesma coisa. Todos nós, se pudéssemos, teremos a nossa capela, a nossa comunidade, a nossa paróquia como morangos. Que eu planto e vou colher muito rápido. Mas nem sempre é assim. Nós poderíamos observar um pouco a vida de Jesus. Ele viveu cerca de 33 anos, mas Jesus também não teve como colher todos os frutos. Na verdade, ele foi morto. Ele foi crucificado. Nós também, às vezes, temos muita pressa em colher frutos. E quando não colhemos e quando não vemos a coisa dando resultado, nós queremos nos frustrar. Nós queremos desistir. Eu te convido, à luz dessa reflexão, Não tenha pressa em desistir. Tenha pressa em plantar. Deixe que Deus colha no tempo certo. Faça a sua parte. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. E até mais. Vamos lá.